Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui E hoje pessoal estamos realizando um test drive nesse Chevrolet Corsa Hatch 1.4 Flex Ano 2012 Vou falar pra vocês aí todos os pontos positivos e negativos desse carro Consumo, desempenho, conforto, tudo que você precisa saber se está pensando em comprar um carro desse daqui Então fica no vídeo, bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente Eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10 Você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc Com o cupom BONANI10 você tem 10% de desconto Galera, vamos lá então falar um pouco mais sobre esse carro aqui, sobre o motor dele e tudo mais Primeiramente, esse motor aqui é um motor 1.4 Flex de 105 cavalos de potência Um motor muito bom, um motor famoso aí da Chevrolet Um motor aí que tem um desempenho maravilhoso É gostoso demais pra você andar tanto na cidade quanto na estrada Vamos lá Na cidade, galera, esse motor aqui é um motor muito bom porque eu gosto dele Que é o seguinte, ele é câmbio manual de 5 velocidades, certo? E vamos supor que você está dirigindo o carro aí, galera, na cidade E você está no redutor Eu sempre falo isso nos meus vídeos, tá? Você vai passar no redutor, na terceira marcha Sabe aquele carro que você não precisa reduzir? Porque ele tem um desempenho legal, um desempenho bacana Isso que eu quero dizer sobre ele, tá galera? Isso que é interessante Você vai pegar, vai andar aí na terceira marcha Passou o redutor, mantém a terceira marcha É um carro bom, que tem um desempenho legal Outro exemplo, galera, morro, tá? Se vai subir um morro com esse carro aqui Na segunda marcha vai tranquilo, tá? Às vezes você tem que até pegar e colocar numa terceira marcha Porque ele tem uma força legal Não é aquele carro 1.0, xoxo, digamos assim Por exemplo, você pegar um Palio 1.0 Ou então você pegar aí até mesmo um Celso 1.0 Quando você está dirigindo na cidade Você vai subir um morro Você tem que pegar, andar na primeira marcha Reduzir pra primeira marcha e tal Senão o carro não desenvolve E esse aqui desenvolve muito bem Esse motor é bacana Por exemplo, galera, eu estou aqui na quinta marcha Eu estou andando bem de leve mesmo na casquinha Porque eu estou fazendo um vídeo pra vocês Mas eu estou a 80 km por hora Estou aí a 2.000 giros mais ou menos E assim, galera Se eu quiser pegar e acelerar esse carro aqui agora Ele tem um grande desempenho, entendeu? Ele responde muito bem Então eu gosto muito desse motor 1.4 por conta disso Entendeu? E assim, galera Esse daqui disponível na loja Ele é o Max E o Max, original de fábrica Ele já vem com direção hidráulica Vidros elétricos e trava elétrica Alguns opcionais aí Quando tirava zero quilômetro Colocava o ar-condicionado Esse disponível na loja A gente acabou de pegar Não tem o ar-condicionado Ele só tem direção hidráulica Vidros elétricos e trava elétrica E isso é interessante, galera É um carro que traz um conforto legal pra gente Além dele ter um motor 1.4 flex Ele tem aí, galera Tudo isso que eu estou falando pra vocês Vidros elétricos Trava elétrica Direção hidráulica E é algo que todo mundo quer Quando vai comprar um carro No mínimo, uma direção hidráulica Pra ficar mais molinho Nas cidades, você fazer uma baliza Isso é interessante Outro ponto positivo, galera Que eu gosto bastante desse carro Que é uma questão, galera De custo-benefício e comércio Tá, vamos lá Custo-benefício desse carro É muito legal Por exemplo Esse aqui é ano 2012 Ele sai na faixa mais ou menos, galera De 30 mil reais Hoje, se você for ver Um mercado desse carro aqui Dependendo do estado de conservação É na faixa de 30 mil reais A tabela FIP dele é 28 mil reais É um carro bom O que eu falo? Ano 2012 Você consegue fazer um ótimo financiamento A taxa de juros já vai ser melhor E você pega um carro, galera Nessa fase de preço Com o motor 1.4 Isso que é interessante Geralmente, você vai pegar um carro Na faixa de 25, 28 mil reais Por aí, galera Tem a direção hidráulica A vida dos elétrons e tal Porém, que tem motor 1.0 Então, isso aí chega a ser um ponto Muito positivo desse Corsa Porque ele traz o motor 1.4 Que vai ter um desempenho maravilhoso Aí pra você ter Tanto na estrada Com a sua família e tal Tanto na cidade Entendeu? Então, isso aí é um ponto positivo Pra caramba Custo-benefício dele E outra coisa, galera Que eu gosto bastante Do ponto positivo dele É a questão do comércio É um carro que tem muita saída Todo mundo gosta desse carro Todo mundo quer ter um carro desse Entendeu? Então, por exemplo A gente tem um outro disponível Na nossa loja Que é ano 2009 Igualzinho a esse Até na mesma cor 1.4 Igualzinho a esse aqui Porém, 2009 E ele sai na faixa De 25 mil reais Eu anunciei esse carro, galera Faz aí mais ou menos Dois dias E já tem muita gente procurando o carro Isso que é interessante Tem bastante procura E aí, esse 2012 Ainda é até melhor Por conta aí Que eu falei Questão de taxa de juros Então, questão aí De custo-benefício do carro É excelente Pelo que ele nos fornece Entendeu? E também A questão aí, galera De comércio Se você vai comprar um carro desse aqui Você não vai perder dinheiro Tá? Você vai perder aí Uma desvalorização mínima Entendeu? Por conta aí do tempo Que você vai ficar com o carro Mas se você quiser vender Na hora Você vai vender Entendeu? Então, por exemplo Ah, comprei esse carro aqui Vou ficar 3, 4 meses com ele E já quero vender Porque eu vou ter que construir Ou então eu quero comprar Um carro mais novo Na hora de você dar ele Na troca pra alguém Em alguma loja Ele vai ser super valorizado E também Se você quiser vender Anunciar ele Você vai vender rápido Porque tem bastante procura Então, esse carro, galera É bom pra isso Agora, vamos lá Eu vou falar Conforto dele Conforto eu já falei Direção hidráulica A vida dos elétricos Trava elétricas É legal Tem um conforto bacana E agora na hora de dirigir Ó, galera Eu tenho 1,87m Fico bem confortável Assim na parte da frente Certo? É lógico Parte de trás Passageira Às vezes vai ficar um pouquinho Mais apertado Isso aí é normal Tá bom? Em breve vai ter A avaliação completa Onde eu vou mostrar A parte externa A parte de trás Porta-malas Então já fica de olho aí Já se inscreva no canal Pra acompanhar o vídeo Daqui a pouquinho Tá bom? E assim, galera Então, questão de conforto É bacana Motorista e passageiro Super satisfeito Você pode ter certeza Que você vai fazer Um excelente negócio Adquirindo esse carro aqui Tá bom? Então, conforto dele É bacana também Vai te satisfazer Pra caramba Esse aqui tá com 111.000 km Um carro muito bom Um motor sensacional Ó, que legal Interessante E outra É legal também, galera Que eu gosto desse carro Segurança dele, tá? Por quê? Questão do motor ser 1.4 Se você tá dirigindo Na estrada Você precisa ultrapassar um carro Isso daí é uma vantagem Você ter um motor 1.4 1.6 Entendeu? 2.0 A sua segurança fica maior Você vai ultrapassar algum carro E você ter um carro 1.0 É muito difícil E não é seguro Esse daqui Você pega Você reduz Ele já vai responder bem pra caramba É um carro, galera Que se você quiser acelerar Você pega 140 160 km por hora Rápido, entendeu? É lógico Que não é recomendável Porque não é seguro Mas você pega É um carro que tem um motor legal E agora vamos falar aí pra vocês, galera O consumo dele Certinho? Vamos lá, galera Esse carro possui um torque De 3.4 kgfm E o consumo dele na cidade No álcool É de 6.7 Se você andar mais na maciota E tal Você vai fazer até uns 7 7.5, tá bom? Depende muito do local Que você dirige E de como você dirige Já na gasolina Ele chega a fazer 10.2 Até aí uns 11 Na cidade E na estrada, galera Ele faz 8.3 No álcool Até uns 9 Por aí E na gasolina 12.8 Mais ou menos Até uns 13.5 Se você andar mais na maciota Com certeza Ele vai fazer um consumo melhor Então depende muito Do jeito que você anda Local que você dirige E tal Como que é Se tem muito morro ou não Mas assim, galera Pensa num carro sensacional Um carro gostoso E é o que eu falei Possui um conforto maravilhoso Pode ser um ponto negativo, galera Talvez Esse aqui que não tem o ar-condicionado Tá bom? Mas Infelizmente Aí a pessoa Quando tirou zero Não colocou o ar-condicionado Se você quiser depois Mandar instalar um ar Você coloca E o carro fica completinho Mas pensa num carro Muito bom Um carro gostoso pra dirigir Eu gosto demais E o comércio é excelente Se você tá pensando Em comprar um carro desse daqui Pode procurar Pode ir fazer um negócio legal Você vai se satisfazer pra caramba, tá? O que eu recomendo Faça um test drive antes, entendeu? Eu faço esse vídeo aqui Pra você entender Mais ou menos Como que é o carro Você que tá procurando Um carro agora Ou no momento Mas quando você for comprar Dirige o carro, entendeu? Faça o test drive certinho Analisa o carro primeiramente Pra você não fazer um mau negócio Tá bom? E se você tiver interesse Esse aqui vai estar disponível No estoque Você consulta a disponibilidade Aqui no link da descrição Vai ter o nosso site Você consulta a disponibilidade E a gente faz um excelente negócio Beleza? Galera, então esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like aí Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso crescimento aqui E se você tá pensando Em comprar um carro agora Futuramente Eu vou deixar aqui Os nossos parceiros Olho no carro Com o cupom Bonani10 Você tem 10% de desconto Pra fazer a consulta inteira Do histórico do veículo Que você tá querendo comprar Saber se teve passagem Por leilão Débitos, multas E etc Galera Com o cupom Bonani10 Você ganha 10% de desconto Valeu e até a próxima